Oi gente! E aí pessoal, hoje a gente tirou nossa sexta-feira para vir conhecer o maior investimento até o momento da história do Termas da Mata aqui de Cotia que é a Praia da Mata, hoje está em pré-inauguração para a imprensa e para outros convidados e amanhã é a inauguração geral para o público, então essa atração vai praticamente dobrar a capacidade de visitação do parque então acompanha aí com a gente ao longo de todo o vídeo como que está esse espaço imenso e ficou bem legal e a gente vai tentar mostrar tudo Com um investimento de 10 milhões de reais, a Praia da Mata chega para ser o maior investimento da história do parque que pretende dobrar sua capacidade de atendimento em uma área de 6 mil metros quadrados, que conta não só com uma piscina de ondas, mas também espreguiçadeiras, quiosques, mesas, novos vestiários uma estrutura com palco principal para eventos e uma área VIP é realmente muito legal poder presenciar aí na pré-estreia o nível cada vez mais alto que o Termas da Mata está conseguindo alcançar com essas novidades e que sem dúvida alguma deve seguir aí nos próximos anos entregando cada vez mais e melhorando ainda mais a experiência do visitante que traz sua família, traz seus amigos para aproveitar aí um dia de muita diversão e relaxamento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Boa tarde, não, bom dia senhoras e senhores, eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui apresentando o prefeito Rogério Franco, eu também enquanto secretária de Direitos Humanos, Cidadania e Mulher e eu estive aqui já várias vezes com os rapazes acompanhando as obras e emociona muito a proposta, eu venho com a minha família aqui, eu tenho um filhinho de um ano e oito meses ele ama vir aqui e eu me sinto com toda a dignidade porque eu tenho um parque verdade de primeiro mundo com toda a segurança, no centro de cotia, com facilidade de acesso, com transporte próximo eu fico tão grata com um equipamento desse, com essa grandeza, estar aqui, hoje pertence a cotia nós temos o resgate dos nossos valores, né? ampliaram-se as obras e a cada dia ele abre um equipamento novo para surpreender mais, para trazer mais agregados não tenho como deixar de agradecer também, Antônio e Amanda, nosso muito obrigado pela confiança por acreditarem no projeto agradecer a minha família, a Kate, o Arthur, obrigado pela compreensão, pela ausência, pelo mau humor é uma obra que desgasta, né? Então assim, eu tenho que agradecer eles e agradecer a todos vocês, torceiros que estavam ansiosos aí para esse projeto que a gente está colocando, que é a Praia da Mata que é um projeto que nasceu há muito tempo atrás, mas assim, a execução dele, né? dentro da pandemia então assim, muito obrigado a todos parabéns a todos os envolvidos, a todos os colaboradores parabéns à cidade de Cotia, que ganha mais esse empreendimento e que o turismo cresça cada vez mais e tem muita coisa, tá? Não para por aí para quem acha que para por aí, a loucura encerra aqui provavelmente é abril, maio, tem inauguração do hotel para poder ser mais um empreendimento para a cidade, tá bom? Muito obrigado a todos 3, 2, 1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.